Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Você sabe o que acontece com o dinheiro e com os bens apreendidos pela polícia com traficantes? Em vários estados brasileiros, eles estão sendo usados em prol da população. E aqui em Mato Grosso, os produtos também servem para intensificar justamente o combate ao tráfico. Este avião bimotor com capacidade para seis pessoas, que antes servia ao tráfico de drogas, hoje é utilizado para agilizar o trabalho dos magistrados de Mato Grosso, que precisam percorrer as 79 comarcas existentes hoje no Estado. O projeto sendo adotado pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça, que possui competência nacional, facilita a destinação dessas aeronaves que são oriundas da perda decretada pela Justiça, tanto federal quanto estadual. Hoje nós temos aproximadamente mil aeronaves nesse Estado, que estão apreendidas, aguardando uma destinação. Como eu afirmei agora há pouco, Mato Grosso já foi contemplado, e nós temos então o serviço aeronáutico, agora servindo à Justiça. Antes servia ao tráfico de drogas, ou seja, estava do lado do mal, e agora ela vai passar a ser de utilidade pública. Ainda segundo ele, existem pelo menos mil aeronaves apreendidas em todo o país, provenientes do tráfico de drogas. Os monomotores já têm destino certo, trabalhar no combate ao crime organizado nos nove Estados que compreendem a Amazônia Legal, como Mato Grosso. Isso devido à grande extensão territorial desses Estados e a difícil locomoção. Esse projeto faz parte do CNJ, é um projeto específico, chama-se Espaço Livre. E podem ser aeronaves provenientes tanto de decisões que foram dado perda do veículo pela Justiça Estadual quanto pela Justiça Federal. E ele foi feito pelo CNJ para contemplar os Estados que compõem a Amazônia Legal, que é composta por nove unidades federativas. No pátio da Superintendência da Polícia Federal, em Cuiabá, estão pelo menos cinco carros apreendidos este ano. Alguns ainda estão sob medida cautelar, ou seja, podem ser devolvidos aos donos, se caso eles forem inocentados. Outros já foram dados como perdidos em favor da União. Já foram transferidos definitivamente para o poder público. Segundo este delegado, nos últimos quatro anos, mais de 50 veículos usados para o crime foram destinados à PF, viraram instrumentos de combate à criminalidade. Bom, esses veículos, após a apreensão, eles também são periciados e podem ser revertidos o uso dele para instituições que têm algum papel no combate ao tráfico. Isso é até bastante comum, quando tem um carro interessante, essas instituições fazem esse pedido, de modo geral, os juízes aplicam a lei e esse uso é feito. Em relação a outras situações, tem que aguardar o trânsito em julgado para fazer o leilão e o dinheiro, enfim, ser revertido para a sociedade.